Já fiz aqui o desbloqueio deste Itel, desbloqueio de rede através do IMEI, Itel Vision 1 Pro, está aqui ele com o cartão da Vodacom, conforme você pode ver aqui, Vodacom já está desbloqueado. Vou aqui mostrar o processo que eu fiz através do IMEI, lembrando que se o teu telemóvel já não pede mais código, você pode fazer o desbloqueio através do processo remoto, onde nós, ou eu, vou me conectar com o seu computador e fazer aqui o processo para você. Se dispõe de um telemóvel evidente, um telemóvel que recebeu da Africa Sur, por mais que não seja o Itel, com este modelo, outros modelos, outras marcas, entre em contato conosco e vamos mostrar como fazer este processo de desbloqueio por IMEI. Lembrando, se você é novo no canal, deixe o teu like, inscreva-se, para que sempre que eu faço fazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Você pode ver aqui, ele diz, Enter Network Unlock Pin, You Have To Remind. Depois aqui embaixo, com letras um pouco saturadas, ele diz aqui, Network Locked. Então, voltei mais uma vez e agora vou aqui digitar o código, para que você possa ver que este processo funciona. Vou digitar o código. E vou clicar agora em Certo, neste Certo aqui. E pronto, o telemóvel desbloqueado com sucesso. Como este aqui. Se você tiver um telemóvel idêntico, que não reconhece os cartões daqui de Moçambique, que venha da Africa Sur, ou que seja daqui de Moçambique, mas que não funciona para outras operadoras, entre em contato conosco, com os contactos que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Solicitar o seu desbloqueio, que nós vamos fornecer o código de desbloqueio. Caso do telemóvel já não aceite mais usar o código para desbloquear, vou deixar na descrição deste vídeo também, links, para você entrar no nosso site, baixar os programas que iremos usar para fazer o desbloqueio do seu smartphone. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. E television 1 pro desbloqueado com sucesso. Até o próximo vídeo.